Olá! O Grupo de Teatro à Turma do Dionísio tem um convite especial para você. A estreia da série Caminhos Teatreiros no YouTube. A volta das atividades presenciais depois de um ano e meio, seguindo os protocolos de prevenção ao Covid, não é, Floribaldo? Isso mesmo! É, Caminhos Teatreiros no YouTube Teatro Turma do Dionísio. É isso! Não se esqueçam, pessoal, se inscrevam no canal, apertem os cintos e boa viagem!